A campanha de vacinação contra a influência, o vírus causador da gripe, começou no dia 4 de abril e segue até o próximo dia 30. Até o momento, cerca de 2.010 pessoas acima de 60 anos e 656 profissionais da saúde já foram imunizados em Santa Inês. Idosos acamados estão recebendo a dose da vacina em casa. Nós temos um número satisfatório de busca pelos idosos, porém os profissionais da saúde ainda o número é bem pequeno, a procura desse público. E é importante que esses dois públicos que entraram nessa primeira etapa da campanha procurem os pontos de vacinação. Aquelas pessoas a partir de 60 anos que não podem se dirigir a nenhuma unidade de saúde, podem estar entrando em contato com seu agente de saúde ou então diretamente com a gente aqui no Centro de Saúde de Jaua Marques e colocando o nome para solicitar a visita a domicílio, a vacinação a domicílio. Além da campanha contra a influência, está em andamento também a do sarampo. A gente faz a vacina do sarampo simultânea com a vacina contra a influência. Então, quando o profissional vem até a unidade básica de saúde, a gente já faz a vacina de influência e de forma simultânea a vacina contra o sarampo. São duas campanhas que nós estamos realizando. Nessa primeira etapa da vacina contra o sarampo, somente os profissionais da saúde entrarão. A Coordenação de Imunização de Santenês trabalha com estratégias para conseguir alcançar a meta de imunizar 1.557 profissionais da saúde e 9.983 idosos até o fim da campanha. A gente acaba traçando estratégias para a gente alcançar com maior brevidade esse público. É imprescindível que esse público se conscientize da importância da vacinação, que é a única forma de se prevenir contra essas formas graves, contra a influência H1N1, H3N2 e a outra da linhagem B Vitória, que são os três cepas que tem na vacina contra a influência. Então, temos um público reduzido agora nessa vacinação de 2022. Então, essas pessoas foram as escolhidas para estarem nesse público-alvo. E é importante que elas compareçam a um ponto de vacinação. Alguns procuram de forma tardia e quando procuram a vacina já não está mais disponível. Então, é importante procurar dentro da etapa para cada público-alvo. Daniela Ripardo, coordenadora de imunização de Santeneis, destaca a necessidade desse público-alvo procurar uma unidade básica de saúde para receber a dose da vacina. A primeira etapa vai até o dia 30 de abril. Então, até o dia 30 de abril, para sarampos são os profissionais da saúde e para influência são pessoas a partir de 60 anos e profissionais da saúde também. A partir do dia 30 de abril, já entram as crianças de seis meses a menores de quatro anos, tanto para a vacina contra sarampo como a vacina contra a influência. E a partir de 2 de maio, nós temos um outro público também que entrará. E é importante sempre reforçar a necessidade de tomar essas vacinas, né? A vacina ajuda bastante. Sim, ajuda bastante. Então, a gente vê que as vacinas, elas tiveram grandes vitórias, né? Nós, através delas, nós conseguimos erradicar muitas doenças e prevenir. Então, é importante que a gente possa olhar, ter essa visão, para que a gente possa estar nos protegendo, né? Estar indo ao ponto de vacinação, buscando essa vacina. É uma vacina de forma gratuita. Está disponível para esse público, então, eles devem estar procurando.